Música Galera, beleza Aqui quem fala com vocês é o Les Game Plays Trazendo aqui, como vocês viram no título Hoje eu vou pro Nether galera, sim Hoje nós vamos pro Nether E galera, já tô Opa, eu tô mudando aqui de Mudando pra cá Isso, aqui fica espada, picareta Relógio, maçã, isqueiro E a bússola aqui em minha mãozinha Eu já tô indo pro Nether E galera, eu tô pensando aqui o nome do porco Ainda não tive ideia de como vai ser Deixa eu ver quantas horas Ah, eu já tenho meu relógio aqui, né É porque que eu quero ver as horas Vamos lá Já é... Não sei Mas sério galera Isso aqui Nosso portal Pera aí galera, parece que meu porco fugiu Nosso portal Já tá pronto Sim pessoal Já tá pronto E galera A série não termina por aqui Bem aqui ó Falar a verdade galera Aqui era terra Terra que o Creeper explodiu aqui na minha casa Não sei se vocês viram no vídeo No Survival 2 Episódio 2 Aqui eu tive que conservar aqui as explosões E agora virou grama Aqui eu vou fazer nossa plantação Acabando aqui Nosso portal Estou me vedo E eu tô pensando aqui galera Quer ver? Pegar aqui ó É... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pegar aqui E fazer aqui escadas E os 4 Estou se for fechar ali Quer ver Aí ali E aqui eu vou Coloco pedregulho aqui Para customizar o portal Opa, deixou A gente podia nascer na fortaleza Né galera Seria a melhor coisa Que podia ter A gente já pegando Vários de Blaze Né Fungos do Nether Né Seria a melhor coisa Seria uma stone Bora lá Né Vamos colocar aqui E vamos guardar isso aqui Né Tudo bem Tudo tranquilo Tudo beleza Dificuldade No máximo Levando maçã Deixa eu comer essa carne aqui Que eu tô meio nervoso Ai Eu vou pegar outra carne ali galera Que eu quero me Proteger já Tá ligado Levar maçã E frango Nossa ovelha Galera Eu vi a ovelha Parece que eu fosse um nômade Nômade não Um zumbi lá O rock Um negócio assim O nome mais doido Ai mano galera Eu tô nervoso Ai Não Galera eu tenho que voltar Não vou voltar não Que eu não tenho um flash Ai Parece não Então meu relógio Começou a ficar doido Vamos pegar aqui Vamos pegar essas quartos Aqui Esses quartos Esses quartos Que eu vou pegar aqui E a porta abre E a porta abre Eu vou pegar aqui Eu vou pegar muito quartos Mas também Mas também Não quero exagerar nos quartos Eu queria pegar pilhagem Pilhagem é melhor Pra fazer encantamentos Porque já vem um monte Em vez de um só Agora eu já perdi do meu portal Ainda bem que eu trouxe minha bússola Pra quem não sabe Pra quem não sabe usar bússola Ela tem que ficar apontada Sempre pro norte Pega aqui Bastante Aqui né Pega a área das almas Também Sustentos Beleza Vamos subir Eba Vou matar aqui Zombie Pigman Ai A gente tem Gert Meu Deus Ai O cubo de magma Ai Meu Deus São dois Agora eu tô morto Dacido Meu Deus Morre Ai Que tanto Corre Corre Aí Beleza Ai Ai galera Ai mano Morre Ai O cubo de magma Morre Morre Ai Agora eu vou Vaza do Nether Mano Cadê meu portal Ai Ai Gert Vou tentar matar ele Desse jeito Vamos Sai do Nether Sai do inferno Sai Pega andando Desinflama Ah galera Ai Eu só quero descansar Entra 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 Ai Entra Dói Mano Eu tô assustado Galera Eu tô assustado Mano Quase eu morri Pro Gert Por isso que eu falei Galera Que eu queria Que eu queria Um arco Mas também Nem deu pra ver ele Mas eu já consegui Aqui 24 Só Muito pouco Mas a gente conseguiu Pelo menos Vamos falar Que a gente não conseguiu Não que a gente conseguiu Então galera Fiquem com o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse Aí Dar o Nether E dar o Nether Né 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 Pega uns carvões E botar aqui Pra assar Né Essas Essas rochas Do Nether Nossa galera Eu tô muito assustado Capaz que mais pra frente Eu volto Mas capaz que no nosso próximo vídeo A gente vai fazer umas plantações Que eu já tenho aqui Mas Acho que eu vou fazer aqui Um tutorial Redstone Fazer umas pistões Aqui grudento Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Compartilha Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilha Não esquece Eu já falei isso né Nós falou e fui